Vamos lá, grudar. Vamos começar o Balão dos Guedes com você, que foi o último a falar ontem. Bora. Seu dia ontem não foi muito bom. Eu sou médio. Ei, eu sou 50%, velho. Tá bom, passa. Tô mantendo essa média aí. Tem sempre o melão. Tem sempre o melão. Tem sempre o melão. Melão e a Cris ontem, um. Ó, Cabu e Flamengo. Cabu e Flamengo. Flamengo. Olha! Vou dar uma de skit, não. Quero ver o skit apostar na Cabu. Acabou em Flamengo ou Flamengo? Flamengo. Ah, depois. Depois é Redemption contra Cade. Cara, depois do jogo da Redemption ontem eu vou ficar um pouquinho na dúvida, mas ainda assim eu vou de Cade, vou confirmar na Cade. Boa, depois Pen e PRG. Pen e PRG, eu vou de PRG, maluco. PRG. PRG, certeza. E último jogo, Furi e Cabu, é isso, né? Último jogo, Furi e NTC. KGNN é o último. Então você trocou a ordem, vamos de novo. Troquei a ordem. Furi e NTC é o segundo. Parece que tá valendo. Furi e NTC, grudar. Mano, Furi e NTC. Furi, Furi, Furi. Tá bom. Depois eu não faço nada, vai ficar na vorda errada mesmo. Deixa na vorda errada, velho. Bota o palpite. Fala tu. Vamos, Takas. Você tá bem no balão, mano. Você tá bem. Tô bem? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você tá em terceiro, eu acho. É, mas eu vou buscar a segunda posição. É, mas eu vou buscar a segunda posição. É, mas eu tava em terceiro que eu tava inseguindo. E então, vamo lá. Primeiro jogo, Fly e Cabu de Flamengo. Segundo jogo... Hum... Cara, eu vou apostar no SNTZ. Vai ser o palpitezinho arriscado. Pô, é arriscadíssimo. Vai ser o palpitezinho arriscado. Terceiro jogo, Prod. Último jogo é Cade, RDP e Vodcade. Bom, obrigado. O cara tem... Salve, Cabu e Flamengo. Amigo pessoal do dono. Chega e Cabu começou. Começou, você sabe qual começou. Né, campeonato, mas enfim. FURIA NTZ vai dar FURIA. Ah, vai dar assim. É, não, simples, né? Vai dar FURIA, foda-se. PEM, PRG, PRG. E RDP e Cade. 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 Achei que ia vir o palpite arriscado, né? Vamos lá, Cris. Olá. Tudo bem? Tudo. Como você está? Eu estou bem. Só acertei ontem o palpite do Flamengo. Acertou o palpite do Flamengo? Por incrível que pareça, a Cade ganhou. A Cade ganhou. Vamo lá, Flamengo e Cabu. Flamengo. Flamengo, né? É mais fácil. Cade NTZ. Cade NTZ. NTZ, né? Cade e NTZ. Cade contra NTZ. NTZ, né? NTZ, né? PEM e PRG. 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 E termina com... Ah, não, peraí. É que... Já me convido tudo. Com Redentive e Cade. É. E NTZ e FURIA. E NTZ e FURIA. Isso. Apesar da FURIA estar furiosa, eu sou NTZ, entendeu? E agora sim, Redentive e Cade. E DEM para o chão e Cade. E DEM para o chão e Cade. Será? Difícil, né? Será? Não sei, viu? A Cade, às vezes, quando você aposta, ela vai dar o contrário ou de Cade? Vai de Cade? Boa, obrigado. Tinha, quantos jogos vão precisar o NTZ perder para a Cris voltar com ela? Ela nunca vai parar. Ela nunca vai parar. PEM e PRG, você falou PRG já. PRG, PRG. Boa. Valeu, Totim. O que você falou? Quanto jogo... Flamengo. Flamengo. Quanto jogo o NTZ vai ter que perder? E NTZ. E NTZ. Eu não desisto do NTZ. Prod. Prod. É simples assim. E Cade. E Cade, obrigado. Infelizmente, tem que igualar o capitão. Cade. Vai apostar de cabão ou não? Não, Flamengo. Flamengo. E NTZ. PEM. E Cade. E Cade, boa. Gustavo Baixo. Vamos lá. Eu vou apostar Flamengo, FURIA, Prod e Redemption. Prod e Redemption, boa. Aproveitar que o Shrap Citrus chegou, já vou pegar as apostas dele. Vamos lá, chefão. Suas apostas para hoje. Hoje, Flamengo contra o Madureira. Achei o Madureira bem forte. Boa. Mas o Flamengo está com o time muito melhor. Depois Santos e Santo André. Santo André. Santos está porcaria. Perdeu três peças-chaves. Aí agora tem Palmeiras. Corinthians joga com quem hoje? Palmeiras e Red Bull-Barrantino. É isso mesmo? É. Palmeiras, né? É. Red Bull. E Corinthians contra a Internacional de Limeira. Não pode ser de bom. E o Oscar? É, eu acho que o Brasil não vai levar. O Oscar, infelizmente. Infelizmente não vai levar o filme estrangeiro. Mas melhor filme... Não, não é Bacorela não. O melhor filme vai ser 1917. Cara, eu estou entre 1917 e estou entre... Parasita. Parasita. Hã? Parasita. E Parasita. E essas apostas para o CBLOL de hoje? Flamengo e Cabo. Ah, para o CBLOL. Tá. Abrir com o Flamengo e Cabo. Eu vou de Flamengo. FURIA e INTZ. Eu vou de FURIA. Tem em PRG? Apesar de INTZ estar com as mudanças loucas aí, hein? Tem em PRG, cara. PRG sem pensar meia vez. PRG sem pensar meia vez. E CAGE e REDEMPTION? Esse é o mais complicado do dia para voltar. Eu vou confiar nos Guerreiros Verdes. Boa, obrigado. Chegou a minha vez de fazer as apostas. Vamos lá. Eu vou de FLA. Primeiro jogo, né? FLA e Caboom. E INTZ e FURIA. Eu vou apostar na INTZ. Vou dar uma chance para o time da INTZ aí. PEN e PRG. Eu vou na PEN. E CAGE e REDEMPTION eu vou de CAGE. Fechou? Mas o que a FURIA cagou é que eles estavam tomando muito pick-off. Quando eles pararam de tomar pick-off, o jogo funcionou para eles. Não é que eles foram tontos. Durante muito tempo. A INTZ não estava... Assim, eles estavam dançando tudo para conseguir um abate toda vez. Um abate. Ah, mas isso é muito ruim. Não, é só pegar os objetivos depois, tá ligado? É assim... Fizeram isso? Mas não. Tipo, fizeram isso umas duas, três vezes. Umas duas vezes. Não pegaram. É não, porque nem sempre. Uma situação que eu adoro. O que você está escrevendo aí? Aqui eu estou colocando o draft dos times. Aí eu coloco o aproveitamento dos Arautos. Quanto que levou de barretada, onde que usou. A gente está trazendo dados muito interessantes para a transmissão. Ninguém percebeu, mas é assim que a gente trabalha. Não, ninguém percebeu, mas a gente continua. Hum, é o Fala Quieto. Fala Quieto. Fala Quieto. Boca cheia. Boca cheia. Minha janta, pô. Ah, triste. Eu pensei nem em TZ hoje, pô. Sacanagem. O que foi? Não, não, estou gravando. É eu? Estou gravando o Tixinha. Está gravando o Tixinha? Ah, está. Tixinha, edito sai direito. Edito sai direito, Tixinha. O Marcel está arrumando um monte de conteúdo maneiro para você. Mais ou menos maneiro. Tinha, você pagou o cartão do Marcel? Nossa, é verdade. Eu tinha esquecido. Está registrado agora. Devolve o meu cartão. Gente, EZTK não. EZTK não. EZTK não. EZTK não. O que? EZTK não. Boa, boa. Aí, boa. É, cara, mané. É, nossa, comecei a passar a mão aqui já quase. Eu não manjo, é ruim. O que, EZTK? Mano, eu levantava e ia embora para casa, nem fazer o último jogo. Agora a Kate vem descendo para forçar a ter dois lá no bote, meu amigo. Então, você está abusando da vantagem o máximo possível. Colocar um pouco mais para frente. Você vê agora o Nosferos completamente livre. E o problema do Niu é que se ele não dá briga com o robô, imagina contra essa Cassiopeia com exaustão. Vai ser muito difícil trocar com ela. O time da Redemption está meio perdido agora, digamos assim. O caçador e o suporte não estão andando juntos. Não conseguiram controlar nenhum lado da visão do mapa. Então, o professor, aí junto com o Grel, estão fazendo um trabalho muito bom de controlar a visão. Olha o tanto de visão que o time da Kate tem em ambos os lados do mapa. Então, está em uma situação muito confortável o time da Kate, porque ele só precisa esperar agora o pico de poder da Cassiopeia. Já foi encontrado, agora só falta o da Senna e está tudo perfeito para ganhar a partida. O jogo dá uma resetada. O time da Kate volta à base. Próximo Dragão daqui a 2 minutos e 10, mais ou menos. Então, eles vêm avançando pelo meio do mapa. A boca está ali na surdina, mas tem uma sentinela. A Kate, como o Napon falou, tem visão do seu adversário. Sabe onde as peças inimigas estão posicionadas. Então, a Kate está tranquila. Distribui os seus jogadores. O robô veio para a parte inferior do mapa. O Nosferos está lá em cima agora. O 3 da Kate vai funcionando bem por enquanto. Só o Grel que está à base, ele vai chegando agora. A gente comenta muito do 3-1, de um time que trabalha bem no macro, sempre importante. Opa, opa. Os dois tomaram um susto. Os dois tomaram um baita de um susto aí. Só saíram, está tranquilo, está no amor. O que se o Nosferos tivesse pronto, estava na cara do palco. E a gente tinha que poder esforçar. Olha, galera. Olha o chefe ali, olha. Que vendedor lindo. Dá oi. Oi. Mano, todo dia, quando acaba o Sebeló, 1,5 da tarde, começa a chover um temporal. Eu volto para casa a pé e eu não tenho guarda-chuva. Não, mas hoje está apocalíptico. Hoje está difícil, né? E não morre você, viu? Virou um rio. Ah, o rio virou um rio, pode mostrar. Virou um rio? Caralho! Desculpa, palavrão. Olha isso aqui. Deixa eu virar. Saí daqui só de carro, pô. Não dá para ver, ele está focando no vidro. Calma aí. Mano, olha isso. Mano, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá, tá horrível. Ele está focando no vidro. Tá horrível. Tá horrível. Eu esqueci a janela aberta. Nem, Ferran, esqueci a janela aberta? A janela do computador. O computador? Perdeu. Já prepara para comprar outro aí. Chega uma empresa aí que é patrocinada o Chaep. Aproveita. O computador é a coisa mais cara que eu já ganhei na minha vida. Bom, galera. Então é isso. Esse foi o Bastidores do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei agora com a tabela do Balão dos Casters aí para saber quem está em primeiro, quem está em segundo, terceiro, do mais. O Melão deve estar sendo rebaixado ali para o circuitão, né? Deve estar em último na tabela. Não tem a tabela ainda. Mas é isso. Muito obrigado por terem assistido. Valeu demais. Semana que vem tem mais. E eu vou tentar voltar com os vídeos ao longo da semana também para o canal ficar ainda mais ativo. Deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Tamo junto, clã. Valeu.